Vamos atacar agora, atirar os ratos para cá. Beleza. Ali os ratos atacaram ele, vamos lá ver se a gente consegue pegar a outra. Tem a linha de endereço aqui. A linha de endereço. Ai, velho. O cara ali passou, ali passou. Dá para ter ali. Está lá. Olha que louco. Caiu, olha lá. Está vendo? Salve, galera. Beleza? Eu sou o Cidio. Bem-vindo ao canal CidGames. Galera, estamos aqui com a Plague Tale Innocence, beleza? Vamos tentar passar, continuar aqui o jogo. Vamos tentar passar. Passar desses lugares aqui, certo? E... Acho que vai ser bem complicado, galera. Passar aqui, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, certo? Vamos apagar a luz ali, olha. Certo. Vamos atacar agora, atirar os ratos para cá. Beleza. Beleza. Aí os ratos atacaram ele, vamos lá ver se a gente consegue pegar a outra. O rato aqui acho que não vai conseguir. Os ratos não vão. Vamos tentar chamar os outros ratos ali. Tem uma chama ali, vamos apagar ela. Temos que levar o rato até aquele cara lá, velho. Ah, os ratos não vão vencer. Os ratos não vão vencer, eu acho. Deixa eu arriscar com isso aqui. Cadê o cara? Vai ficar. Tá cercando ali, cara? Tem uma pedra para jogar. Ele vai morrer? Não morre o cara. A luz está bloqueando eles. Tá certo. O cara está jogando flecha aqui. Agacha aí, João, senão você vai... Agacha aí, senão você vai morrer, tio. Acho que eu vou ter que cegar ele, para a gente poder passar. Deixa eu ver. Atira. Na hora que você atirar, eu atiro de volta. Minha vez. Vem. Aqui é a pedra. Caiu, já era. Beleza, passa... Passamos. Passamos, pessoal. Foi difícil, mas passamos. Deixa eu recolher os itens que eu estou sem itens aqui. Não consigo passar aqui, velho. Vamos pegar os itens aqui. A gente precisa pegar os itens. Estão sem itens, sem materiais. Vamos recolher tudo que dá para recolher aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos criar agora aqui, galera. Vamos criar uns itens aqui. É bom criar isso aqui, ó. De apagar fogo. Beleza. Vamos manter o rato no caminho. Não sei se a gente vai ter que entrar por aqui. Não. Ainda bem que os ratos fogem do uvo, né? Como que a gente vai passar aqui? Vamos ver. Aí lascou, né? Não dá para sair aqui, não. Vamos ter que entrar por dentro, eu acho. Vendo o castelo, dá para entrar? Ó. O que você está aqui, galera? Eu vou pegar você aqui. Você não pode ficar longe. Continua com você. Lies, voltem aqui. Continua com você. Voltem aqui. Você ouviu? Oh, missa! Oh, missa! Oh, missa! Oh, missa! Nossa, está muito raro com essa missa. Está difícil, muito difícil. Está difícil. Está muito difícil. Sente lá, filho. Não é só tudo lá, não é? Sim. Ah, entrou. Eu vou cair. Você se espalhou. Você viu? Eu. Eu, eu, eu. Eu, eu... Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, os meus amigos. Eu, eu. Eu... Eu, eu! Ah! Espera até que eu peguei as minhas mãos. Não, não, não! Não é isso! Não! Errou! Os ratos não pegam o cara. Os ratos não pegam o cara. Os ratos não pegam o cara. Vai no cara, rato! Não, não, não! Ei, Dune! Onde você acha que vai? Falta só ele. Então aqui estamos. Essa é a final. Para você. Falta só ele. Vamos apagar o fogo dele agora. Agora lascou. Vamos ficar correndo aqui até... Agora que ele é pesado. Mele eu acho que vamos jogar essa aqui. Vem. Como que eu vou apagar o fogo nesse cara agora? Vamos lá. Não, não! Falta um negócio. Ah, agora lascou. É uma chama. Errou. Ah! Pega ele, rap! Opa, agora vem correndo. É difícil? É muito difícil. Ais, ae, ae. Ae, ae. Ó, tá. Vamos devagarzinho. Ali viu a gente. Cara, que dificuldade. Então aqui estamos. Esse é o fim. Aleluia! 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 Fica agachado aí já. Não, não. Estou tão perto. Não. Estou no meio dos ratos. Não é por onde você está. Aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Boa. Ae. Acabou. Porra, deu trabalho, hein? Deu trabalho. Aí conseguimos. Você é louco, gente? Agora vamos recolher tudo que a gente precisa recolher. Poxa, o cara deu trabalho demais, gente. Você é louco? Essa poção do sonífero ali. E desmaiam os caras. E aí, cadê o cara? Abriu a porta? Vambora, filho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. E aí, galera, deu trabalho aqui. Perdei muito tempo aqui nesses caras aqui. Ah, não tem nada aqui dentro. Abra a porta de volta. Nada vai acontecer com você, eu prometi. Roderick, você está conosco? Tem mais coisa para pegar aqui? A porta aqui não abre, né? Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Você pode cuidar disso? Abre ali. A cebola vai entrar! Abre a escala, vai para a escala. Você, você, você perdeu o capitão da Inquisição. Você é um cara difícil. Abre a porta lá. Valeu, valeu, valeu. Porque já não tem fumaça não, pode tirar a mão da boca aí, gente. Vocês não vão morrer aqui dentro se eu parar aqui para criar uns itens aí. Por que ela está rotando assim? Ele está pegando fogo, filho. Está no meio do fogo lá, filho. Ih, está cheio de guarda ali também. Boa! Boa! Ele não vai ficar se levantando de novo. Triste-me. Seja bem. É, deu 29 minutos aqui. Deu 20 minutos nenhum, mas vou cortar a parte que eu morri. Morri várias vezes, galera. Eu vou cortar as partes para morrer aqui, tá? Vamos deixar o vídeo muito longo aí. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que mandar os ratos ali, não é que eu vou mandar aqueles ratos ali. Eu tenho que estourar um lugar aqui onde vai ter os ratos, não é? Vai para cá, vai para cá. O que você acha que está fazendo lá embaixo? Olá? O cara veio mais rápido que eu. É o mesmo cara que morreu lá atrás. É o mesmo cara. Pessoal, é o seguinte, a gente vai encerrar o vídeo aqui, tá? Cuidado dele, você está terminando. Vamos tentar mais essa aqui, ver esse aqui. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui, para não ficar longo. Então, essa parte que a gente passa para a próxima fase aí, beleza? Eu queria estender o vídeo mais aí. Vamos tentar de novo aqui. O que a gente faz? Espera, estou pensando. Enquanto você pensa, eu vou ajustar, beleza? Deixa eu ver como... Eu estou pensando também. Deixa eu ver como fazer. Não tem ratos por ali, velho? Acho que eu vou atirar pedra nele e matar eles. Cadê o que? É só arriscar e mandar ele matar. Aí, essa é a chance dele lá e matar aquele cara, né? Então, espera aí. A missa, atira no cara, missa. Oh, que coisa, missa. Galera, vamos encerrar aqui então, beleza? A gente vai continuar o outro vídeo aí, eu vou gravar o outro vídeo já na sequência. E a gente já fica com os dois vídeos, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui!